Se você acabou de comprar uma TV ou tá de olho em uma agora na Black Friday e ainda aproveitando o Natal, se presentear em tempo da Copa do Mundo e sabe que as TVs, por mais que sejam legais, tem um som mais ou menos, talvez você esteja de olho num carinho assim, ó, que nem esses dois aqui, soundbars que melhoram a experiência e a imersão de som na sua sala. Hoje eu trago pra vocês seis produtos aqui, dois mais de entrada, mais básicos, dois intermediários, mais custo-benefício e dois mais premium, pra combinar com essas belíssimas TVs que a gente tem aqui. Então já sabe, se você não sabe como escolher, fica aí que eu te mostro tudo logo depois da vinheta. Mas antes de partir pras nossas dicas de soundbar, você já sabe, o seu melhor aliado na busca de novos produtos é a extensão Economize, que funciona no Chromium, tanto no Google Chrome, quanto no Edge. Essa é uma ferramenta que vai te ajudar, sem dúvida, a encontrar o melhor preço desses carinhas aqui, de TVs, celulares e qualquer produto que você esteja buscando. Então instale a ferramenta Economize Mundo Conectado, o link tá aqui embaixo. Lembrando que ele tem testador de cupons, tem comparação entre lojas e monitoramento de preços, pra você ir acompanhando tudo de perto e não perder nenhuma promoção. O plugin é leve, discreto e monitora mais de 30 lojas e permite ainda botar ali dica de quanto você quer pagar num produto e assim ele te avisa quando o preço chegar por ali. Então já baixa ele agora. Mas bora começar de uma vez, bora pelos soundbars mais baratos. A primeira dica é o JBL Cinema SB160. São 110 watts de potência, um sistema 2.1 estéreo, mais um subwoofer. Esse subwoofer é wireless de 5,25 polegadas, com Dolby digital, tem Bluetooth, HDMI ARC pra ligar na sua TV. O preço hoje dele é na casa dos R$ 869,00, no dia em que eu gravo esse vídeo. Talvez quando vocês assistam os preços que eu vou mencionar aqui estejam diferentes. Um dia ele já foi quase R$ 1.900,00, mas esse é o menor preço histórico. Então a gente tá dando uma boa ideia aqui. E se você, obviamente, tem um orçamento mais apertado e o preço mudou enquanto você assiste esse vídeo, outra dica talvez seja ficar ali no JBL Cinema SB140. Ele tem menos potência, só 60 watts RMS e o subwoofer é cabeado. Então você não tem o subwoofer wireless. De qualquer forma, dentro desse universo de soundbar baratinho, a JBL tem uma boa gama. A gente não testou nenhum deles, mas já vi na casa de um amigo meu e é realmente bacaninha. E é a nossa dica pra galera que tem uma TV mais de entrada e quer um soundbar compatível. Já o próximo soundbar, ele sobe um pouco a barra, eu tô falando do LG SP8A. A gente já trouxe no canal esse aqui, ó, o irmão mais velho e potente dele, o SP9A. Já o SP8A é um sistema 3.1.2 canais, Dolby Atmos, 440 watts de potência RMS total. Ele tem um sistema na frente com as caixas estéreo, com a caixa central pro diálogo, aí tem um subwoofer e tem duas caixas upfire, que jogam o som no teto e rebate. Então é um sistema bem bacana, já é um subwoofer wireless. E a gente tem aquelas tecnologias de som, inteligência artificial, que se adapta ao conteúdo, que é bem interessante da LG. E esse soundbar traz um som bem envolvente, ele foi lançado por mais de 3 mil reais, já chegou a custar 1.800 e hoje tá na casa de 1.950. Eu espero que na Black Friday ele volte a ser menos do que o preço histórico, então é mais um produto pra ficar de olho. Já indo pra uma gama mais intermediária, a gente tem outros produtos, como por exemplo o Samsung Q800B. Ele já é um soundbar bem mais completo, 5.1.2 canais, 410 watts de potência, também tem o wireless Dolby Atmos, ou seja, você não precisa mais ligar a barra de som na TV com cabo HDMI. Você consegue fazer o Dolby Atmos via wireless com a sua TV. Isso é bem bacana. É o que a Samsung também chama de imersão sonora cinematográfica, não tem cabos, traz a tecnologia sincronia sonora, principalmente se você estiver botando junto com uma outra TV da Samsung. Tem o controle que controla tanto o soundbar quanto a TV, esse controle mais único aí. E também tem conexão wireless, Bluetooth, enfim, bem completinho. Esse é um soundbar desse ano que foi lançado por quase 4 mil reais e hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, ele tá custando 2.519 reais, um realmente excelente preço e é o menor preço histórico, ou seja, fica aí a dica. O próximo modelo é o LG SP9A, que tá aqui lindão na mesa, junto com o LED C2, o LED EVO C2, que a gente também já tem vídeo no canal. Enfim, é um setup ideal pra quem quer ficar no universo da LG. Isso porque esse soundbar aqui é um sistema 5.1.2 canais, com 520 watts de potência RMS. Nós temos aqui um subwoofer wireless, sem fio, só liga na energia, uma barra de som com duas caixas upfiring, jogando o som de Dolby Atmos, preenchendo o ambiente. A gente já tem unboxing, a gente já tem review, e juntos deram mais de 400 mil views. Então, se você não sabe, os links estão aqui na descrição pra você conferir. Esse é um setup bem bacana pra quem curte a LG, e assim, é um dos melhores soundbars, se não o melhor, de 2021. Esse é um pacote completo, experiência de som surround, som Dolby Atmos, enfim, como eu falei, completo. O preço dele hoje tá na casa dos 3.200 reais, ele foi lançado por mais de 4 mil reais, mas ele já teve num preço mínimo histórico de 2.500 reais. Será que ele atinge esse preço na Black Friday? É a nossa expectativa. Mas, bora falar de outra categoria, bora falar dos dois produtos mais premium da nossa lista. O JBL Bar 9.1 é um produto que eu já queria ter testado há muito tempo. Infelizmente, a JBL nunca mandou, apesar de vocês pedirem muito nos comentários. Ele é um sistema, apesar de ser 9.1, ele consegue separar duas caixas nas extremidades da barra de som, e criar um sistema 5.1.4, com essas caixas que se destacam. 410 watts de potência RMS, com as tecnologias Dolby Atmos e DTS-X, ou seja, som tridimensional, com os dois principais codecs do mercado. Ele tem uma ótima experiência pra filmes, games, e eu não testei, mas eu já vi ele em funcionamento, então posso realmente afirmar que ele é bem bacana. São quatro alto-falantes voltados pra cima, pro som 3D, afinal é o 5.1.4. São duas caixas atrás, pro som surround e true wireless. Você não tem a conexão do soundbar com a barra de som, e ele foi lançado por quase 6 mil reais, e hoje ele também está no melhor preço histórico, 4.950 reais. Ou seja, se você quiser esse soundbar premium da JBL, vai ter que desembolsar quase 5 mil reais. O problema é que isso é quase o mesmo preço do próximo produto. E por último, pessoal, mas não menos importante, o Samsung Q990B. Um soundbar que tem um sistema de 11.1.4 canais, ao todo são 656 watts de potência RMS, distribuído assim, ó. Tem a barra de som, tem aqui o subwoofer, e tem ainda duas caixinhas satélites, é um sistema bem completo. Conexão wireless, através de Wi-Fi, Bluetooth. Você tem aqui também o experimento pelo AirPlay da Apple. Você tem a equalização automática e o modo Game Pro para quem joga. Tem experiência conjunta com a TV, essa sincronia sonora. Tem sensores que avaliam o ambiente. Ele é super completo. Calibram o campo sonoro, enfim. É um produto que está bem completo, e que não está muito diferente do preço, por exemplo, do JBL Bar 9.1. Lançado por 8.500 reais, ele já chegou a custar, na Kabum, se eu não me engano, 5.300 reais. E hoje ele está aí na casa dos 5.600, mas isso varia muito, e eu espero ele na casa dos 5.000, na Black Friday. Então essas são as nossas sugestões em soundbar para Black Friday, e por que não dizer, para qualquer momento. Afinal, dentre todas as categorias, a gente tentou listar aqui os melhores disponíveis aqui no Brasil. Então não é válido só para Black Friday, Natal ou para o ano inteiro. E espero vocês nas nossas lives de Black Friday. Já sabem, instalem aí também o nosso aplicativo, o nosso plugin, para você não perder nenhuma promoção. Eu sou o Jackson Boeing e fico por aqui. Um abraço e até a próxima. E aí